Música O campus de Sapiranga do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, o IFSUL, deve ser inaugurado ainda no primeiro semestre. A construção do prédio, da administração e laboratórios, salas de aula e guarita estão a todo vapor, num investimento de 4 milhões. O mobiliário e equipamentos eletrônicos já foram adquiridos e estão guardados na sede da reitoria, que fica em Pelotas, esperando para serem instalados. As obras do Instituto Federal de Sapiranga já estão concluídas 75% e a previsão é que abril deste ano seja tudo concluído. Geraldo, explica para nós como é que vai ser a planta do Instituto, como é que vai ser a obra. A princípio aqui é o bloco salarial, um prédio multifuncional, que é a administração do campus. O resto aqui é a implantação, ruas e calçado. Acho que é mais ou menos o que tem aqui. Tem uma guarita de entrada, onde vai ser a entrada do campus. Substação. O resto é tudo implantação. Essa parte aqui é estacionamento. E a gente não vai ter o acesso pela hora 239, né? Não, vai ter uma avenida projetada, que a princípio a prefeitura vai fazer, que vai ser a entrada do acesso ao campus. Por enquanto, o novo espaço vai oferecer dois cursos técnicos, manutenção e suporte a informática e eletromecânica. Obrigada. Obrigada. Obrigada.